Esta é uma história de uma mulher que partiu meu coração Que grande tristeza eu tenho, tristeza no meu coração Minha vida não tem sentido, desde que nos separamos Meus olhos tão cheios de lágrimas, fico horas pensando em você Mas você não quer voltar para mim, não te procurarei mais, meu amor Minha querida, meu coração, minha querida me abandonou Minha querida, meu coração, minha querida me abandonou Ricardo, eu tô n˂ 350, alem tzendo De pouca isso com a bola Porque são as ficoinhas quesem a fico nas ruas Minha querida, meu coração, minha querida me abandonou Minha querida, eu toco uma corassing Minha querida, meu coração e a você Minha querida meu coração, minha querida me abandonou Minha querida meu coração, minha querida me abandonou Oye, tus lágrimas não conmueven, seu coração que se enlou E sufre tu alma triste, quando loras sin consuelo Sigues pensando tu en ella, sin buscar outros amores Que foi uma grande bandolera, ouye bien, Ricardo ya no la llores Minha querida meu coração, minha querida me abandonou Minha querida me abandonou Minha querida meu coração, minha querida meu coração Canta com máquina louca, com Zamba, Juana e o Ninho Para que olvides tu rol, minha querida me abandonou Que gran tristeza eu tenho Corazão, minha vida se sentiu Me abandonou Não me das todo teu amor Corazão O único que eu te pedo E abandolo Morazo E abandolo E abandolo E abandolo E abandolo E abandolo E abandolo E abandolo